Música Esses senadores, Cristóvão e Rebuf, achavam que pela participação deles mereciam ter tido conhecimento Prévio Prévio, assim, e de uma forma separada, digamos assim, dos demais A gente achou que apresentando o conjunto estaria cumprindo isso Eles acharam que precisavam de uma deferência, hoje eu acho que, não conheço o que eles, pela importância que eles têm pra gente, tem razão Mas isso está absolutamente superado É muito claro que o comando do governo do Distrito Federal é o governador E nós temos sido muito firmes nas decisões políticas, no início do mandato, corajosas e necessárias Se tem uma característica do governo e que nós vamos manter até o final é a unidade do governo Aqui nós não vamos ter ilhas, nós temos decisões que são tomadas e são executadas por todos Eu diria que tem duas questões que são emergenciais, que elas precisam ser atacadas É a questão do transporte, que é a questão do transporte, porque a forma como foi organizado o modelo do transporte Coloca o governo refém dos empresários, a verdade é essa Nós temos que atuar fortemente, mas temos o compromisso de implementar o bilhete único até o final do ano Uma outra questão é a saúde Nós estamos com 17 especialistas do Ministério da Saúde Nós temos que rever o modelo de gestão da saúde no Distrito Federal Então, agora, nós temos o compromisso de melhorar a qualidade da educação no Distrito Federal Melhorando os índices do IDEB no Distrito Federal E ampliando muitíssimo o acesso de crianças às creches no Distrito Federal Vamos perseguir isso É claro que no primeiro ano a tendência é que os investimentos sejam menores Mas com o passar dos anos a gente possa ir ampliando o atingimento dessas metas Música